Fechou o mês de julho e com isso as férias foram embora, mas o povo já está pensando o que nós temos aí para as outras praias. Afinal de contas, não só a praia de Tucunaré, como tem outras praias também aqui na cidade de Marabá. Mas especificamente, Renival, me conte aí o veraneio aqui da praia do Tucunaré. Bom, no último final de semana, a Prefeitura Municipal de Marabá, com apoio da Fundação Cultural do Estado do Pará, o governo do Estado do Pará, realizou as atividades de encerramento do veraneio de 2023 da praia do Tucunaré. Foi um grande evento que ocorreu lá na Praça São Félix de Valoá. Ao todo, nós tivemos quatro bandas regionais, a capital Belém, o Vanderlei Andrade, a banda Fundo Sensual, Alanzinho e Luana Magalhães. A estimativa de público gerou em torno de entre 15 e 20 mil pessoas, veranistas, turistas que estavam aqui na cidade e a comunidade de forma geral que foi prestigiar o evento. Tudo ocorreu da forma mais tranquila possível, como sempre vem acontecendo aqui no município de Marabá. Sempre há uma articulação antes dos eventos. Com todos os órgãos de segurança, o que integram é a Secretaria de Segurança Institucional do município, além dos órgãos do Estado, como Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Então, tudo ocorreu da melhor forma possível. O público ficou até o horário de encerramento, prestigiando. Foi um evento muito bom. Então, está aí, esse aqui é o Genival, o Secretário de Cultura aqui da cidade de Marabá. Então, vamos aguardar. E já tem outras praias que brevemente, agora já no mês de agosto e setembro, que temos a Praia do Geladinho, tem a Praia do Espírito Santo, mas nós vamos aguardar e ver o que temos aí, com certeza. Vem muita coisa boa, o pessoal lá do bairro Núcleo de São Félio. Não é, Genival? É isso aí. Pode aguardar aí mais alguns dias aí, que em breve, a Prefeitura Municipal, através dos Jogos de Segurança, vai estar dando suporte e a comunidade também vai estar desenvolvendo suas atividades. De Marabá, Santana Gomes.